Boa tarde, galerinha aí do segundo ano B. Hoje é dia 17 de setembro. Vamos para a nossa aulinha de ciência. Mas antes de começar a nossa aulinha de ciências, nós vamos fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Eu vou falar o nome e cada um de vocês vai abrir o áudio, vai falar o seu nome completo e a idade. Combinado? Mas não pode ser todo mundo ao mesmo tempo. Tem que ser um por um. A Michele e a Mel, como que vai funcionar de vocês? Primeiro uma fala, não pode aparecer as duas ao mesmo tempo. Então quando a Michele for falar, a Melissa fica de ladinho. Quando a Melissa for falar, a Michele fica de ladinho. Não, Michele, você não pode aparecer nada na hora que a Melissa estiver falando. Combinado? Então tá, eu vou começar com a Maria Laura, que a Maria Laura está aqui no centro da câmera para mim. Maria, peraí. Você vai falar a sua idade. Sua idade não, vai começar com o seu nome. Você vai falar o seu nome e depois a sua idade. Só isso. Terminou de falar a sua idade, você já fecha o seu áudio que eu vou chamar outra pessoa. Combinado? Pode falar, Maria. Abre o seu áudio. Tá fechado o seu áudio. Meu nome é Maria Laura e eu tenho sete anos. Muito bem. Pode fechar o seu áudio. Amanda Oshiro. Meu nome é Amanda. Vamos Oshiro e eu tenho sete anos. Peraí. Fala novamente, Amanda. Meu nome é Amanda Oshiro e eu tenho sete anos. Ok. Agora é o Davi. Davi, pode abrir o seu áudio. Primeiro abre o áudio. Depois você fala o seu nome e idade. Pode falar. Eu sou Davi Gomes Perdoncini e tenho sete anos. Ok, Davi. Muito obrigada. Agora quem vai falar é a Melissa. Abre o seu áudio, Melissa, por favor. Você está com a cabecinha cortada. Eu preciso que você apareça bem na imagem. Bom, meu nome é Melissa e eu tenho... Melissa Almeida Agra e eu tenho seis anos. Ótimo. Agora é a vez da Michelle. Meu nome é Michelle, Almeida de Santos Pereira e eu tenho oito anos. Ótimo. Amanda Caroline, abre o seu áudio. Fale o seu nome e a sua idade. Meu nome é Amanda Caroline e eu tenho sete anos. Fala olhando para a câmera, por favor. De novo, Amanda. Eu sou Amanda Caroline e eu tenho sete anos. Ótimo, Amandinha. Rafa, agora é a sua vez, por favor. Fale o seu nome e a sua idade. Rafael, pode abrir o seu áudio. Amanda Victoria, aproveita que tu tá aí, enquadra aí o seu rostinho, porque eu tô vendo só o topo da tua cabeça. Eu quero que você fale o seu nome e a sua idade, mas eu quero que você apareça todinha aí o rostinho, o rostinho na câmera. Tá aparecendo só um olhinho seu. Isso assim, dona. Fale o seu nome e a sua idade. O meu nome é Amandinha Victoria e eu tenho sete anos. Ótimo, muito obrigada. Giovana, eu quero que você abra o seu áudio, fale o seu nome e a sua idade, por favor. Tá. Eu se chamo Giovana Bononi Gomes de Freitas e eu tenho seis anos. Ótimo, meu amor. Muito obrigada. Rafa, agora falta só você. Rafa, fale o seu nome e a sua idade, por favor. Pode abrir o seu áudio. Pera aí, fala novamente, Rafa. Tira o dedinho da frente da câmera. Tira o dedo da frente da câmera, Rafa. Rafa, tira o dedinho. Aí, fala agora o seu nome e a sua idade. Ótimo, Rafa. Muito obrigada. Agora é a Ana Carolina. Eu me chamo Ana. Pode falar, Ana. Ana e a sua idade. Eu me chamo Ana Carolina da Silva Marília e eu tenho sete anos. Ótimo, meus amores. Muito obrigado por vocês terem feito isso. Isso é uma atividade de ciências que nós iríamos fazer, que nós vamos fazer mais pra frente. A professora precisava desse registro. Da idade e do nome de vocês, tá bom? É uma atividade de ciências que nós vamos desenvolver um pouco mais pra frente. Mas a professora precisava já do registro, por isso que eu já iniciei gravando com vocês. Vocês estão vendo o rosto da prof grandão aí. Então, a prof tá bem no meio da câmera, né? Era assim que a gente precisava gravar hoje. Agora eu vou modificar aqui, ó. Agora aparece todo mundo. Agora nós vamos pra nossa aulinha de ciências. Deixa eu ver se não faltou ninguém. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Quem que não está na nossa aula, além da Isabela e do Pedro? Eu estou sentindo falta. Davi, Ana, Giovana, Amanda, Rafa, Michelle e Elissa, Amanda, Amanda, Maria Laura. Tá faltando três. Quem é que eu não lembro? Sofia não está aqui. Qualquer coisa eu pego a Sofia na outra aula. Tranquilo, meus amores? Vamos lá, vamos compartilhar aí. Nós vamos ali na página 164. Vocês se encontram na fase da infância. Lembra que nós estamos vendo as fases da vida, né? E vocês encontram-se aí na fase da infância. Olha lá. Antes da infância, o ser humano deve se desenvolver aí no interior do corpo da mamãe. Então, antes de vocês nascer e virem esse mundão lindo, vocês estavam onde? Dentro da barriga da mamãe. Por aproximadamente 38 semanas. Quando a mamãe descobriu que vocês estavam dentro da barriga dela, ela fez todo o acompanhamento médico chamado pré-natal. Olha aqui, no pré-natal que é feito o ultrassom para descobrir se vai ser menino ou menina, se vai ter algum dodói, se a criança está saudável e se a mamãe pode ficar tranquila na sua gestação, né? Por isso que precisa do acompanhamento médico, para que a mamãe tenha tranquilidade. Agora, vamos lá na página 165. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu coloquei errado. Deixa eu ver um negócio. Estou errado. Não, eu já falei para vocês. Estão na fase da infância. Tudo beleza. Eu quero vocês ali na página 167. 167. Oi. Oi. Aqui, na página onde está escrito Direito das Crianças. Direitos das Crianças. Cada um de vocês vai ler um pontinho vermelho que está aí na página 167. Tá bom? Eu vou falar o nome para ir abrindo o áudio para poder fazer a leitura. Então, olha lá. Toda criança tem direito. A Declaração Universal dos Direitos da Criança foi aprovada pela Organização das Nações Unidas, que é conhecida como ONU, em 1959. Essa declaração apresenta os 10 direitos das Crianças. 167. Essa declaração apresenta os 10 direitos das crianças. As crianças têm mais do que 10 direitos, mas aqui a gente vai conhecer 10, ok? Quem vai começar a fazer a leitura do primeiro pontinho é o Davi. Davi, pode abrir o seu áudio, por favor. Toda criança sem qualquer extinção ou discriminação deverá gozar de todos os direitos desta declaração. Muito bem, Davi. Ana, o segundo pontinho, pode abrir o seu áudio. Toda criança deve ter condições para o seu desenvolvimento. Físico, mental e social. Isso. Amanda, a Caroline, o terceiro pontinho, por favor. Professor, eu posso ler o próximo? Calma, que eu vou na ordem. Toda criança pode ler direito a um nome e a uma nacionalidade. Muito bem, Amanda, Caroline. Obrigada, Caroline. Obrigada. Maria Laura, o quarto pontinho, por favor. Maria Laura. Oi. O quarto pontinho. Tá. Toda criança tem o direito de brincar, alimentar e receber cuidados médicos. Isso. Muito obrigado, Maria. Amanda Chiro, o quinto pontinho, por favor. Amanda Chiro, o quinto pontinho, você está com o áudio bloqueado. Toda criança com deficiência tem o direito ao tratamento, à educação e aos cuidados especiais que a sua situação exija. Exija. Gi, o sexto pontinho, por favor. Tá bom. Toda criança... Sexto pontinho. Sexto pontinho. Achei. Tá. Toda criança tem o direito ao amor, eu compreendi. E a... Compreendi. Isso. E a... Compreendi. Isso. Muito bem. Rafael, o sétimo pontinho. Rafael. Rafa. Michelle e Melissa. Michelle e Melissa. Você é próximo. Oi. Tudo bem? Não. Perdi vocês aqui, peraí. Melissa, lê para mim o sétimo pontinho. E a Michelle vai ler o oitavo pontinho. É o sétimo? Sétimo. Eu sou o sétimo, né? É, você é o sétimo. Tá bom. Toda criança tem o direito ao amor e a compensação. É o de baixo, Mel. Esse aí é Giovana Galera. Em caso de graves acidentes, as crianças têm pioridade e devem ser socorridas em primeiro lugar. Toda criança deve ser... Não, 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 Mel. Mel, parou. Toda criança tem o direito à educação e ao lazer gratuitos. Agora, Melissa, a Michelle vai ler o pontinho de baixo ao seu. Caiu alguma coisa aí sobre a câmera. É o nono pontinho, Michelle. Toda criança deve ser protegida do abandono e de qualquer tipo de exploração. Muito bem. Muito obrigada. Meninas, pode bloquear o áudio de vocês. Rafael, você está me escutando? Rafa? Rafael? Ok, o último pontinho. A criança não pode sofrer qualquer tipo de discriminação. O cuidado com as crianças é dever de toda a sociedade. Rafa, você está me escutando? Esses que a gente leu agora, galerinha, são todos os direitos da criança frente à declaração feita pela ONU em 1959. Agora, nós vamos entrar a respeito da fase da infância e da adolescência, que é a próxima fase que vocês estarão entrando após sair da infância, né? Que ela começa ali, aproximadamente, por volta dos 12 anos. E vai ali até por volta dos 19 anos. Como você viu na página 162, né? Matheus e Larissa estão na adolescência. A adolescência é o período da vida que se inicia aproximadamente aos 12 anos de idade e vai até aos 19 anos de idade. Anos de idade. Na adolescência, ocorrem muitas mudanças físicas no corpo dos meninos e das meninas. Veja a seguir. O que que muda? Muda o corpo, a voz, muda a estatura. O que que é a estatura, professora? A altura de vocês, o tamanho de vocês. Ao longo da adolescência, vocês vão crescendo cada vez mais. Até ficar grandões e maiores que a professora aqui, né? Vocês vão passar na rua, não vão nem dar bola pra mim, porque vão estar todo grandão. Tô vendo, tô até vendo, tô até vendo. Mas fico triste não, porque eu vou ver vocês no YouTube quando eu tiver com saudade. Vou ver vocês tudo pequenininho. Eu entro lá e olho. As mudanças, além de físicas, né? Além das mudanças físicas, a maneira de pensar e de agir de vocês também vai mudar durante a adolescência. Essa é uma fase de decisões, como a escolha da profissão que vocês vão querer ser quando vocês ficarem ainda maiores. E vamos ali à página 169. Para fazer as atividades. Olha lá! Resolva as questões a seguir. Nos espaços abaixo, vocês têm que desenhar vocês. com poucos meses de idade e depois desenhar aí atualmente como vocês estão. E em seguida, escreva a idade nos espaços correspondentes a cada um dos desenhos. Eu vou dar uma outra ideia pra vocês. Aqui, no Quando Você Era Bebê, você vai colocar a data do seu nascimento. Coloca aqui no quadrinho. Quando bebê, eu era sim. Coloquem aí a data do nascimento de vocês. Oi? Pode falar, Amanda. É pra colocar uma foto de quando você é bebê? É pra colocar uma foto de quando você é bebê? Não, não, não. Quando você é bebê e sua idade da foto? Não, não. Eu vou fazer diferente. É que eu tô explicando aqui. Presta só um pouquinho de atenção, meu amorzinho. Aqui nós não vamos fazer desenho. Onde tá escrito. Quando o bebê, eu era sim. Aqui eu quero que vocês coloquem a data de nascimento de vocês. Ou seja, o dia, o mês e o ano que vocês nasceram. Pronto. Eu sei. Pronto. Eu já fiz essa página. Ótimo. E aqui... Eu fiz um desenho. Eu não sei como é verdade. Amanda, eu não tô entendendo o que eu tô falando. Eu não entendi. Sua internet tá cortando. O meu foi 25 do ano de 2013. Ótimo. Coloca aí. Já coloquei. E agora, o que eu vou fazer? Aqui, você vai colocar a idade que vocês têm hoje. Atualmente, eu sou assim. A idade que vocês têm hoje. E aqui, quando eu for adulto, acho que serei assim. Vocês... Como que vai fazer isso daqui? Atualmente, eu sou assim? Coloca só a idade de vocês. A idade atual. Agora, aqui, tá falando assim. Agora, imagine como você será na fase adulta e desenho no espaço solar. Só nesse último. Só um momentinho que eu tô explicando. Somente nesse último quadradinho, após terminar a aula de ciências, vocês podem colocar aqui um desenho, fazer um desenho. Ou pode pegar o recorte de alguma revista e colocar aqui, achando aí, né? Mais ou menos, como que vocês acham que vocês vão estar quando forem adultos. Tá na página 169. Só aqui pra fazer, ou fazer o desenho, ou se utilizar de recorte de revista. Quem que tá me chamando? Eu acho. Pode falar, o Chiro. Amanda Chiro. Aqui em casa não tem nem visto, e eu não vou em desenho. Mas eu tenho meio que um álbum fotos de algumas mulheres adultas e adolescentes também. Pode colocar. Eu acho que eu seria com o que é, mas que eu acho em alguns lugares e eu pego. Eu posso pegar uma dessas fotos e colar? Pode, pode sim. Não tem problema. Alguém tava me chamando, que eu tô escutando um prof lá longe. Melissa. Fala, Mel. Eu não sei a hora que eu nasci. Não, não precisa pôr a hora, meu amor. Só o dia, o mês e o ano. Tá bom. Quem já fez essa primeira folha, pode ir ali pra página 170. Ô, prof, eu fiz desenho. Não tem problema, melhor ainda. Pode deixar o desenho aí, fica top também. Vamos ali pra página 170. Nós temos aí o exercício número 2. As imagens a seguir mostram o Vitor com 20 idades. Quem que me chamou? Amanda, pode falar, Amanda. Aqui não vai tocar nada? Não. Tá bom? Aqui nós temos o exercício número 2. As imagens mostram aí o Vitor em diferentes idades. A, B e C. Nós vamos relacionar as imagens com a idade de Vitor apresentadas abaixo. Qual imagem representa o Vitor com 3 anos? A imagem A, B ou C? Quem vai responder pra mim? Amanda, Caroline, abre aí e fala. Tá fechado. O áudio tá fechado. O áudio tá fechado. A letra B? B. O Vitor com 3 anos é representado pela imagem B. Ana, o que você tá comendo? O com 9 é C, o com 9 é A. Isso, com 9 anos é a letra C e com 17 anos a letra A. Muito bem. Agora, Amanda Caroline, nós vamos fazer a letra B. Em que fase da vida a vida Vitor se encontra em cada uma das imagens? Na imagem A, ele se encontra em qual fase? Infância ou adolescência? Adolescência. Adolescência. Muito bem. Adolescência. E a letra B? Na infância. Infância. Muito bem. Vitor está na letra B, na sua fase da infância. E na letra C? A C é preadolescente? A letra C também é infância. A letra B e a letra C é a mesma fase, a fase da infância. Tá? Pronto, eu ainda tô fazendo. Ok, é que deu o tempinho da aula. Rapidinho. Pronto. Pronto? Pronto. Agora, nós vamos fazer o número 3. Pode fechar o áudio, Amanda Caroline. Muito obrigada pela sua participação. Olha ali na número 3. Ligue cada frase a palavra que a completa corretamente. Na adolescência, o quadril das meninas fica mais largo. Então, essa frase, nós temos que ligar a palavra meninas. Na adolescência, o quadril das, o pontinho azul, substituir pela palavra meninas, fica mais largo. A segunda frase, a é a fase inicial da nossa vida. A infância. A infância é a fase inicial da nossa vida. Agora, a terceira frase. Na, o corpo das meninas e dos meninos sofre várias mudanças. Na adolescência, o corpo das meninas e dos meninos sofre várias mudanças. A voz dos meninos engrossa a adolescência. Não, se você vai sair da aula é porque acabou a bateria. Tranquilo, meu amorzinho. A gente já encerrou aqui. Tá bom? A gente se vê daqui a pouquinho. Ok, a Amanda Shiro colocou a data ali, tranquilo. Meus amores, daqui a pouquinho nós teremos a aula de... Português! Muito bem! Daqui a pouquinho nós vamos praticar gramática e leitura, galerinha. Vou cobrar leitura novamente. Ó. Que página. Oi? Tchau! Tchau! Beijo, beijo, beijo! Até daqui a pouquinho! Tchau, tchau.